e beleza galera sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal tá aqui o vídeo e no canal raio-x da caixa na coste v beleza então trago aqui mais uma informação tá para quem já tá recebendo as parcelas né uma boa notícia né para quem não tá recebendo que é o meu caso que ainda tô na peleja aí para ver se estou aprovado ainda tô na correria bom eu vou ler aqui para vocês na íntegra tá para vocês entenderem o presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa quinta-feira dia 28 que o governo deve propor uma quarta parcela do auxílio emergencial atualmente em 600 reais mas que o valor ainda está em estudo pelo governo que pode e poderá reduzi-lo né bom mas pelo menos é uma notícia boa né haverá uma quarta parcela a única dúvida aí é sobre o valor dessa quarta parcela que vai ser no valor de 600 ou um pouco menos eles estão estudando essa essa questão é ainda tá mas uma quarta parcela aí já é uma mais uma ajuda né segundo a Caixa Econômica Federal cerca de 59 milhões de pessoas já receberam o benefício cada parcela do auxílio que o governo emergencial custa aos cofres públicos cerca de 48 bilhões de reais e então o nosso país é ou não é um país rico né o Brasil realmente tem muito dinheiro cara bom essa é a informação que eu queria trazer para vocês né e que a quarta parcela realmente vai acontecer né beleza